Olha, é preocupante o que estão fazendo na Nicarágua com a Igreja Católica. O ditador Daniel Ortega fecha igrejas, vandaliza um templo, prendeu o terceiro padre, proibiu proteções e expulsou 18 freiras da Ordem de Madre Teresa de Calcutá. E o mundo vai ficar quieto? Aliás, aqui no Brasil temos muitos candidatos a políticos, a presidentes. Esses políticos não falaram nada? Os direitos humanos? A liberdade religiosa? Me preocupa tudo isso. Sobre essa situação, clique na descrição dessa postagem, tem um link para o meu blog. Até mais!